Ever After High Terceiro episódio da série Trocando de Lugar Quando a Raven acorda Ai, acordei Mas espera Cadê minha penteadeira? Ai meu Deus Fomos roubados Tenho que avisar a Apple Opa É pra esse lado Apple 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 Acorda, Apple Acorda Esquece Ela não vai acordar Eu acho que eu vou dormir mais um pouquinho Eu devo estar sonhando Ai Que dia Mais perfeito Embora eu tenha sonhado que a Raven tava tentando me acordar Peraí Ela tá dormindo ainda? É melhor eu acordar Raven 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 Não Não mãe, não Não, não Raven Acorda Raven Não Não Raven Você está bem? O que você acha? Vem cá Eu te ajudo Ficou tontinha? Acho que sim Tá, mas agora é sério Cadê sua penteadeira? Tá bem Ah Roubaram minha penteadeira Paf Mas Apple Quem você acha que fez isso? Eu não sei Raven Mas temos que descobrir E... E o que? Temos que saber Por que tem uma loja Uma sala de feitiços abandonada em Ever After Ah sim É... Eu tinha me esquecido Tá, você convida Cupido E eu convido a Ashley Tudo bem A mais bela de todas Que isso? É meu toque de celular É melhor eu ir atender Cada uma que me aparece Prefiro meu toque de celular Oi Cupido Aham Tá Eu quero te convidar Pra você ir numa sala de feitiços abandonada comigo Você topa? Eba Tudo bem Tchau Ash É você? Bem É... Eu queria perguntar pra você Se você topa ir numa sala de feitiços abandonada comigo E com a Raven Uba Legal Então Raven Falou com a Cupido? Sim E você? Falou com a Ashley? Sim Ela não vai cantar a música dos animais, né? Não, Raven Ela não vai cantar Bem, então vamos Ei, me espera Mas é sério Quem você acha que roubou a gente? Eu não faço ideia, Raven Eu não faço ideia Ela não vai cantar a música dos animais E eu não faço ideia Obrigada.